Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meilo, eu sou o Caio D'Obre e sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim meus amigos, mais uma temporada, mais uma luta secreta aí pra gente poder encontrar aqui, enfrentando o chefe da próxima temporada que como vocês viram no vídeo onde a gente enfrenta ali a Milena Titã, derrota e tudo mais, temos o teaser onde nós teremos o Dark Raiden na temporada seguinte e sim, nós temos como lutar contra o personagem aqui nessa temporada 4 do Modo Invasões e eu vou mostrar pra vocês direitinho o que vocês devem fazer aqui, cara, deu uma trabalheira do cão pra poder descobrir esse negócio aqui e eu preciso agradecer já de antemão o meu brother Carlos Eduardo, que foi quem me disse que havia habilitado essa luta aí ele me passou como ele tinha feito, não tinha dado muito certo e a gente ficou juntos aqui tentando descobrir a forma de habilitar essa luta que eu vou trazer pra vocês, então muito obrigado mais uma vez aí, Mestre Carlos Eduardo, por toda a ajuda que você sempre dá, cara nas temporadas do Invasão, estamos juntos demais e se você curte nossos conteúdos aqui, pessoal, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês vão receber os nossos vídeos estão ligados aí no esquema, né? Então simbora meus amigos, sem mais delongas antes de começar aqui e mostrar pra vocês o que vocês tem que fazer na luta da Milena porque eu vou fazer a luta dela certinha, pra poder mostrar pra vocês essa condição primeiro de tudo, tá? Como vocês vão pegar o Raiden aí, eu não sei se vocês já estão usando o Raiden no Invasão pra poder jogar, então se ele já estiver muito forte, tá tranquilo o meu Raiden, ele não tava nada forte, porque eu upei mais o meu pacificador durante o modo Invasão como vocês viram nos vídeos aí que eu trouxe anteriormente então, o que eu vou passar aqui pra vocês? O meu low-adout, vamos dizer, né? que eu usei pra poder enfrentar a Milena eu utilizei basicamente esse talismã aqui, que eu já mostrei pra vocês em um vídeo anterior só que este carinha aqui, eu vou guardar pro Dark Raiden porque a luta dele, cara, com o tempo que eles disponibilizam ali pra gente não dá pra poder finalizar deixem esse talismã aqui no esquema, eu vou mostrar pra vocês em funcionamento daqui a pouco mas deixa ele aqui no esquema e os stats do Raiden, tá? não coloquem tudo apenas em ataque senão vocês vão sofrer na luta contra a Milena eu pelo menos sofri pra caramba nas primeiras que eu fiz e aí com base até nos stats aqui que o Carlão tinha me mandado que ele tava usando deu uma equilibrada melhor pra poder aguentar mais na luta contra ela quando ela acerta a gente ainda mais que ela tem escudo e tudo então acaba sendo um pouco chato durante a luta então fica aqui os stats que eu tô utilizando também pra vocês darem uma equilibrada e tal a relíquia eu acho que não faz tanta diferença embora essa daqui, ó ela cause 500% a mais de dano no bloqueio mas vocês vão ver ali durante a luta da nossa conta Milena que eu acho que não faz tanta diferença assim não mas beleza vamos lá agora então a gente tem que usar o nosso querido Raiden e importante, tá? eu esqueci até de mencionar isso aqui usem o Camel Sub-Zero vocês vão entender daqui a pouquinho agora porque também na verdade vocês já viram no nosso vídeo que quando começa antes da gente lutar efetivamente com a Milena tem aqueles stats onde ela desaparece e fica vindo o size dela ali, né? isso causa um dano absurdo, cara e o Camel Sub-Zero ajuda bastante nisso e aí a condição pra vocês ativarem a luta secreta contra o Dark Raiden são 10 ganchos que vocês tem que aplicar na Milena independente de acertar no escudo dela ou acertar efetivamente pra poder dar um knockdown vocês tem que acertar 10 ganchos pra poder causar dano na personagem não sei se funciona acertando na defesa também mas eu fiz a contagem com base nos acertos mesmo seja no escudo ou derrubando ela vou mostrar pra vocês, vamos lá ó, começando aqui esses primeiros size são tranquilos eu meio que já decorei a posição deles aqui de tanto que eu joguei eu vou abaixando aqui quando eles começarem a acelerar eu boto o escudo do Sub-Zero pra poder já ficar mais tranquilo ó, já vai começar a acelerar aqui eu pulei errado no timing só esperar esse aqui ativei o escudo ó vou ficar mais pro canto aqui pra poder ficar mais fácil de ativar de novo aí, ativei o escudo Sub-Zero ainda tomei alguns hits, ó vamos lá 10 ganchos 1 2 3 porque pegou no escudo dela causou dano vamos lá 4 5 6 6 vamos lá pegou na defesa não conta 6 7 pegou no escudo 8 eita 9 e 10 agora eu vou matar ela normal vamos lá beleza, calma vamos lá eu não vou gastar o QM Sub-Zero aqui não, pessoal porque ele é muito importante pra essas etapas do SAIS vem mais uma aí agora ó, vamos lá já aplicamos os 10 ganchos eu não vou dar gancho mais nenhum na luta beleza vamos lá mas assim se vocês quiserem dar mais ganchos na luta também não tem problema não, tá, pessoal porque já cumpriu a condição dos 10 pelo menos é o que eu acredito entendeu não sei se pode ser menos mas eu utilizei 10 ganchos aqui e deu bom, entendeu vem, vem, vem ativa Sub-Zero aí, boa vamos lá vou matar ela normal sabia que vinha esse pézinho opa ó, eu tô reservando aquele talismã ali como vocês viram ó porque vocês vão ver na luta contra o Dark Raiden, mano quando a gente acerta ele causa não causa tanto dano assim e eu acho mais embaçada a luta contra ele assim, no sentido de tempo, né em termos de tempo ah, a Milena tem isso também que é um saco, mano a gente fica mandando esse size aí, ó é bom a gente usar o Sub-Zero também ai, carai pera, moça nossa, tiveram lutas que eu fiz contra a Milena, cara que ela fez várias vezes essa questão do Sai ali, ó encha paciência esse negócio vem cá, minha filha vai de fugir não ah, não deu pra interromper olha lá, de novo, cara isso é um saco, mano minha filha, para o Bilena não quer deixar eu jogar mais, não para, deixa eu jogar, carai vou falar com vocês, viu ah, saco ó, nem sempre ela fica usando esses ataques de size direto assim, tá é porque realmente aconteceu eu tô gravando e ela falou ah, é, vou ferrar a gravação do Kai deixa eu fazer isso vamos lá concentrado, concentrado vai desviar desse size vem outro em cima errei o timing tá de boa se o negócio complicar demais, mano eu uso uma carga daquele talismã meu ali mas eu quero guardar tudo para o Raiden vamos lá nossa senhora mas o Mui é chata também, viu ai, vai pular ai, vai pular ai ai vamos ver Jesus Cristo, irmão oh, Darius você tinha que quebrar meu combo, mano oh, beleza vencemos a Milena não vou fazer nada não vem Brutality, Fatality, nada beleza, vamos lá 10 ganchos que nós demos aqui na luta acertando ou no escudo que causa dano ainda ou causando knockdown na Milena beleza moedas e luta secreta desbloqueada pessoal então assim como eu disse foram 10 ganchos acertando no escudo dela onde causa dano na defesa eu desconsiderei tá e também os acertos que causaram knockdown foi apenas essa condição aqui que eu levei em consideração e ai está a luta secreta contra quem? Dark Raiden meus amigos olha o garoto aí chefe da próxima temporada com essa skin maravilhosa vai tomar raio tome oh Raiden entra aqui Raiden do céu, mano Raiden me trollou mas me trollou lindo vejam só a quantidade de HP que eu tiro do Raiden é pouca coisa demais as vezes que eu venci do Raiden aqui foi tudo no tempo porque é muito rápida a luta dele para a quantidade de dano que eu estou causando eu vou tentar segurar aqui vamos ver mano olha que skin foda demais nesse Raiden essa eu quero na moralzinha mesmo ainda mais que eu jogo de Raiden quero muito essa skin na temporada que vem ó 28 8 segundos cara de luta não dá são 3 rounds contra o Raiden eu vou tentar forçar o terceiro round aqui só para vocês verem como é que é o outro round como é que ele vem olha lá mano de novo ele me trollou ah pegou boa show vamos lá vamos lá aqui independente de eu ganhar ou perder pessoal a gente não ganha nada na luta contra ele eu cheguei a vencer no tempo aqui mas realmente a gente não ganha nada ó ele bota aquele escudo dele ali ó acho que a gente vai ganhar hein ganhamos para Raiden já morreu mano chega pô louco irmão ó é isso meus amigos então é assim que nós desbloqueamos aí a luta secreta contra o nosso querido Raiden Dark Raiden né que será o chefe da temporada seguinte a gente ganha aqui algumas moedinhas de prata e tudo mais mas nada além disso como de praxe né na temporada anterior a gente enfrentou a Titan Milena dessa não ganhamos nada a do Sub-Zero Criomante também é sempre assim mano eles sempre colocam essas lutas secretas aqui para a gente poder descobrir a condição de habilitá-las só para a gente realmente ter um gostinho de como vai ser enfrentar o chefe da próxima temporada então basicamente é isso meus amigos espero que vocês tenham curtido esse videozinho mais uma vez agradeço meu brother Carlos Eduardo pela mega força cara poder descobrir aqui as condições de ativação dessa luta do Dark Raiden tá espero que vocês tenham curtido eu fiz questão de mostrar a luta completa aqui com a Milena para vocês verem eu fazendo os 10 ganchos bonitinho e depois a ativação dessa luta aí também espero que vocês tenham curtido meus amigos mais uma vez não se esqueçam daquele like zão maroto se inscrever no canal ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos